ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem é preso ao se passar por policial e ainda dar tiros pro alto no Grande Vitória. A polícia alerta pra esse tipo de crime. Esse já é o quarto caso em que homens fingem ser policiais pra poder agredir outra pessoa ou obter vantagens pessoais. No São Lázaro, famílias vítimas de incêndio começam a receber doações. Imagina você trabalhar tanto tempo pra construir, né? E você vê agora só pó e cinza dessas coisas, né? É muito triste. Nossos repórteres mostram os balneários mais procurados nesse feriadão. E tem também carnaval, as bandas que animam a cidade nesta terça-feira. O Jornal em Tempo de hoje começa agora. Olá, muito boa noite pra você. Olha, virou moda aqui em Manaus os homens fingirem ser policiais pra agredir pessoas ou obter vantagens pessoais. É isso mesmo. Dessa vez, um homem foi preso por apresentar uma carteira falsa de policial civil após dar tiros pro alto. Lá no Grande Vitória. Moradores denunciaram Fredson Regulibório por estar atirando para o alto na Rua Roma, bairro Grande Vitória, Zona Leste. Esse já é o quarto caso em que homens fingem ser policiais pra poder agredir outra pessoa ou obter vantagens pessoais. Só que isso é crime de usurpação de função pública. E o suspeito pode responder a um processo criminal e ser condenado a cumprir pena de prisão. Quando os policiais militares chegaram, ele mostrou uma identidade falsa de policial civil em nome de Daniel Lima Silva, o que foi descoberto na delegacia. Em novembro do ano passado, a polícia prendeu José Raimundo dos Santos, que costumava usar a farda de policial militar para não pagar passagem em ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de Manaus. No dia 9 deste mês, o comerciário Miguel Lúcio de Souza se identificou como tenente do Exército ao trancar o veículo de um cabo da polícia militar durante uma briga de trânsito. O comando militar da Amazônia, à época, divulgou uma nota negando que Miguel fosse militar, mas não informou quais providências foram tomadas contra ele. No caso mais grave, o empresário Alisson Melo Pinheiro fingiu ser policial civil no último domingo e disparou vários disparos para cima e em direção a grupos que se divertiam em um posto de combustíveis na Avenida do Turismo. A polícia esclareceu em nota que um policial verdadeiro deve se identificar antes de tomar qualquer atitude, mesmo que esteja de folga. Vamos mudar de assunto para falar de coisa boa. O carnaval de rua tem crescido e muito em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, os foliões lotam as bandas e os blocos e, olha, isso tem gerado não apenas diversão, mas também renda. SBT Amazonas Folia. TV em tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Quando o assunto é carnaval, a dona Ednelza conhece bem. São décadas de folia. Ela conta que viu toda a transição do carnaval de rua de Manaus e lembra com alegria dos bailes e festas que os clubes manauenses promoviam antigamente. Hoje muita coisa mudou. Com as bandas e blocos, as ruas ficam tomadas pelo público que espera o ano todo pela festa. E a foliã das antigas também vê com bons olhos esse novo modelo de carnaval. Eu acho que o povo procura hoje se divertir mesmo, em qualquer lugar, de qualquer maneira, porque há uma necessidade. O povo trabalha tanto, o povo sofre tanto com esses problemas financeiros, políticos, violência. Ela faz um pedido às pessoas que tentam atrapalhar a alegria dos foliões. Os que fazem violência, dêem o tempo, deixem as pessoas serem felizes, tá? Brinquem também. Procurem ser felizes também. O carnaval de rua de Manaus é um dos maiores do país. Com tanta grandeza, o período é um ótimo estimulador de renda para a cidade. É muito positivo porque, primeiro, nos consolida como um grande destino turístico. Também faz com que toda essa economia produtiva, seja músicos, bailarinos, percussionistas, trabalhadores das próprias bandas, seguranças, bombeiros, todos esses possam, a partir do carnaval, receber recursos e fazer movimentar a economia. Esse é o carnaval que todo mundo deseja, com ruas lotadas de gente feliz e com dinheiro no bolso. Um homem identificado como Mário Augusto Vargas Franco, de 49 anos, morreu na madrugada de hoje, quando o veículo em que ele vinha como passageiro atravessou o canteiro central da avenida André Araújo, no sentido centro-bairro, e colidiu com uma viatura da polícia militar. Mário Augusto foi socorrido, levado ao hospital 28 de agosto, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A condutora do veículo, Deislane Silva Sena, de 35 anos, que é esposa de Mário Augusto, está internada no hospital 28 de agosto. Ela deve responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Outros dois passageiros do carro de passeio também ficaram feridos. Os policiais militares tiveram apenas ferimentos leves, as suspeitas de que o grupo voltava de uma banda de carnaval, quando ocorreu esse acidente. Que pena, né? Você vai ver a seguir, famílias vítimas do incêndio no São Lázaro começam a receber doações. Não sai daí, agora são 18h23, a gente volta já já. Transcrição e Legendas Pedro Negri